A ideia dessa aula é demonstrar como que eu posso personalizar as configurações pessoais, as exibições pessoais do Microsoft Dynamics CRM, para que atenda às minhas necessidades como um usuário. Lembrando que essas alterações que nós iremos fazer aqui, ela não afeta a organização como um todo, não altera para todos os organizadores e gestores e operadores Dynamics. São configurações pessoais de como o teu perfil de usuário vai interagir com os dados no Dynamics. Então, por exemplo, você pode escolher uma página que você deseja ver ao se conectar ao Dynamics CRM Server ou Online. O que eu digo sempre Server ou Online? Quando eu digo Server ou Online, é que as opções que eu passo, ela vai atender desde o Dynamics CRM Server 2013, Server 2015, Server 2016 e o Microsoft Dynamics CRM Online, que é sempre na última versão do Server. Então, como nós estamos na versão 2016 ao desenvolver esse treinamento, no Dynamics CRM Server 2016, quando a gente fala que também se aplica a Dynamics CRM Online, porque também nós estamos na última versão. Então, vamos lá. Para você definir essas configurações pessoais, você vem aqui nessa engrenagem, ações do Dynamics ou configurações apenas, e selecionamos a opção Opções. Em Opções, eu tenho diversas guias que segmentam aqui essas opções de configurações pessoais. Vamos passar uma a uma. A primeira é selecionar a sua Homepage e configurações para painel de introdução. Como dito na aula anterior, a Homepage cai aqui nesse painel central de administração, que atende muito bem a maioria das necessidades de usuários, gestores, de operadores da Dynamics, porque ele traz uma visão geral de muitos escopos do que está acontecendo dentro da organização. Em questão de clientes potenciais abertos que devem ser tratados, oportunidades abertas que também devem ser tratadas, placar de líderes de vendas, quem está fechando mais oportunidade, como está a situação do meu pipeline, meu funil de vendas, e também as atividades que estão pendentes de serem realizadas, as tratativas com os clientes. É aqui em Opções, Configurações Pessoais do Dynamics e Opções, na guia geral, que você estabelece qual é o painel que você quer visualizar. Isso não significa que se eu mudar, por exemplo, para um painel de vendas, ele vai trazer para mim todas as informações das dashboards de vendas, eu não possa voltar a visualizar manualmente esse painel, esse dashboard introdutório. Até porque, no próprio painel, eu tenho filtros, onde eu também posso ir, por exemplo, para dashboard de marketing. Vamos dar uma visualizada aqui. Dashboard de marketing, por enquanto, eu não tenho nenhum dado populado originalmente, apenas como testes. Olha só. Eventos de marketing, outros eventos, eventos únicos, orçamento de campanha versus custos reais, então, tem alguns gráficos prontos aqui, como receita gerada por campanha, clientes potenciais por campanha de origem, atividades pendentes de marketing e campanhas que estão para serem trabalhadas. Se eu mudar para o painel de marketing social, além de dados de operações de marketing, eu também tenho dados de social, que são interações que são feitas com esses clientes potenciais, com esses clientes. Então, tudo que tem aqui em questão de rotatividade de atividades, ele é considerado como uma parte de social, como um painel de feed. Por exemplo, saída de áudio, que é uma oportunidade que foi fechada, uma oportunidade que foi aberta, PC doméstico, enfim, ligações que foram feitas, está vendo? Olha só. São registradas, ligações recebidas, atendimentos de saque. Então, na verdade, qualquer painel, seja ele de marketing social, ou de venda social, ou de serviço social, ele vai trazer aqui, em um filtro, todas as atividades dos usuários relacionadas àquele segmento, ou vendas, ou serviços, ou marketing, que são os três serviços que abrangem todas as opções do Dynamics. Fora isso, eu também tenho painéis de social, marketing social, e as atividades e campanhas também. Vamos percorrer por outros aqui, por exemplo, dashboard de atividade de vendas, só para as atividades de vendas. Olha lá, ele me traz para aquele central, que é o principal. Eu tenho outro, que é o de gerente de serviços, aqui, na verdade, esse painel de gerente de serviço de atendimento ao consumidor, é um painel onde você consegue fazer a gestão de como anda o atendimento da organização. Aqui você consegue ter follow-up, aqui você consegue ter um feedback da tua equipe, entender quem está atendendo mais clientes, quem está atendendo menos clientes, e conseguir depois, correr atrás desse indicador, para entender por que tem pessoas atendendo tão pouco, de repente elas estão super alocadas. Olha só, tenho atendentes aqui com cinco ocorrências, de repente aqui eu tenho uma super alocação, mas de repente esse colaborador está atendendo bem, ele não fica com atrasos. Então, aqui eu consigo conhecer melhor a minha equipe, e conhecer também o perfil, não só da equipe, mas de cada um dos operadores, quem consegue atender mais, ter uma performance maior, e assim por diante. pontuação de satisfação do cliente. Então, se o pós-vendas está sendo trabalhado, eu também vou ter esses indicadores aqui, é o CESAT, das ocorrências resolvidas, quer dizer, você tem ali dentro da área de serviços, a gente está falando da área de serviços, dessa área aqui. Você tem as chamadas abertas, você tem os tickets abertos, as solicitações de clientes que têm contrato de suporte com você, abertos, mas nem sempre o indicador de chamados abertos, ele traz efetivamente um dado de atendimento otimizado, ou seja, você pode ter um alto índice de chamados abertos, mas o mais interessante é que você tenha também altos índices ou bons índices de chamados resolvidos, e ele também consegue trazer isso em formato de gráfico. Você tem mais um painel de atividades sociais aqui para esses atendimentos, realizados, ligações realizadas, recebidas, resolvidas, relacionamentos dessas atividades com oportunidades, novas de vendas e assim por diante. Combinação de casos por prioridade, olha que bacana. Aqui, quando você abre um chamado para um cliente e você determina qual é a prioridade desse chamado, se ela é alta, se ela é baixa ou se ela é normal, até porque você pode também estabelecer um SLA, um Service Leave Agreement, ou um nível de serviço ali para aquele cliente, poxa, se é um cliente que tem uma necessidade de ser atendido mais urgentemente, porque é um cliente mais importante, porque é uma conta mais importante ou porque é uma conta que gera mais receita, é você que vai estabelecer essa prioridade desse atendimento, você pode pontuar esse chamado que é aberto, voltado para essa conta, para esse cliente, como um chamado de alta prioridade. Então, dentre os chamados que estão sendo trabalhados pela tua equipe, qual é o índice de abertura de chamados com alta prioridade, de baixa prioridade ou de prioridade normal? Você pode também ter essa visão aqui e entender o que está acontecendo, por que tem mais chamados, de repente, de alta prioridade sendo abertos do que os normais. O convencional é que sempre tenha um indicador de chamados normais abertos, a não ser que você tenha realmente uma carteira de clientes para contratos de suporte que sejam maiores do que casos normais, do que clientes normais. Clientes de alta prioridade do que clientes com prioridade normal. Inspiração de direitos, nós falaremos sobre inspiração de direitos e sobre direitos dentro da área de serviços mais para frente em uma aula específica. Mas aqui você tem essa visão. Painel social de representante de serviço de atendimento ao consumidor. Aqui você já não tem uma visão de gestão, mas você tem uma visão de operação. Líderes de vendas, adicional de ocorrências, então aqui é por ocorrência. Combinação de casos por origem, de onde que está vindo essas ocorrências? Está vindo do site? Está vindo por e-mail? As pessoas estão abrindo chamados mais por e-mail ou por web, pelo teu chatzinho lá implantado? Tem como fazer um relacionamento desses dados com essas origens também. Combinação de casos por prioridade, mais uma vez entrando aqui o escopo de prioridade nas ocorrências ativas, mistura de ocorrências por tipo de incidente, se é de manutenção, ou seja, já é um caso recorrente em que teve que entrar novamente no caso e mexer em mais alguma coisa, realizar mais alguma atividade, algum serviçozinho ali, ou um serviço novo, serviços novos abertos nesse período. E aí você tem aqui atividades abertas e mais alguns relacionamentos sociais aqui, mais alguns feeds de atividades. O social engagement, que é utilizado para quando você tem a solução implementada, aqui nós não temos o teste do social engagement, que é a solução de social externo mesmo, onde nós temos relacionamento com as redes sociais e a marca da empresa, então esse relatório não vai ter dado para ser exibido, ele tem apenas aqui exemplos, e é até interessante porque ele mostra aqui prints, isso aqui não são dados, pode ver que são imagens aqui que ele mostra, se o serviço estivesse aberto. Então ele mostraria aqui, por exemplo, qual é o índice de pessoas falando bem da marca, o índice de pessoas falando mal ou reclamando de algum produto ou serviço lá fora, lá no Facebook, lá no Twitter, lá no LinkedIn, lá no YouTube, lá na internet como um geral. Qual é o buzz, qual é o burburinho que está girando, por que isso está acontecendo, deixa eu ver do que estão reclamando, e aí eu consegui a partir disso entender qual é a falha minha interna do meu produto ou do meu serviço para poder melhorar, lançar uma segunda versão daquele serviço melhorada e melhorar também a performance dos meus indicadores de sentimento da marca. Os produtos, por produto aqui você consegue ver, por exemplo, qual é o índice de burburinho de buzz nos blogs que estão comentando sobre a minha marca ou sobre o que eu estou monitorando, eu posso monitorar uma marca, um produto, um serviço, até um concorrente também. Como que está esse índice no Facebook? Ou seja, se estão realmente interagindo com a minha página da minha empresa lá no Facebook, se estão perguntando por lá, se estão tirando informações por lá, se estão elogiando por lá, interagindo por lá, porque um lead pode surgir também nesses canais sociais. Hoje, nós temos esse panorama muito forte. Se você tem canais sociais da sua empresa abertos nas redes sociais externas, é muito bom você trabalhar com o social engagement conectado ao Microsoft Dynamics CRM. E assim também funciona para Twitter, para vídeos no YouTube, no Vimeo, e para a internet como um todo. Aqui você tem um acompanhamento de interações por rede social, por horário, está vendo? Olha que bacana, a quantidade de interações, tweets, retweets, likes, un-likes nas redes sociais. Aqui você tem o Twitter em azul, você tem um índice grande de 150 mais ou menos, vai decaindo, depois das três ele sobe aqui, das seis em diante ele sobe novamente e assim por diante. E aqui você tem os engajamentos mesmo. Então, aqui você vê os tweets na sua ferramenta. Você pode, inclusive, interagir dentro da ferramenta sem a necessidade de ter que acessar uma outra guia, acessar a sua rede social corporativa, a sua página de rede social corporativa da empresa para poder ficar interagindo com esses clientes. Não é necessário. Então, na verdade, como nós não temos a solução aqui instalada, a Microsoft possibilita esse preview aqui, é um teste aqui, uma pré-visualização do que seria se você tivesse a solução funcionando. Por isso que ele te traz essas informações aqui na visualização de social engagement. Uma visão geral da Inemix CRM, ele traz aqui as principais categorias, como o próprio pipeline de vendas mais uma vez. E aí você tem aqui etapa de qualificar, desenvolver, propor, fechar e desenvolver. Os potenciais clientes por campanha, olha que interessante, quando você tem um retorno de campanha que é favorável, uma campanha que funcionou muito bem, exemplo, montei um e-mail marketing, tem uma base de clientes aqui com e-mails, eu segmentei esses clientes, eu segmentei os meus clientes de advocacia, aí eu montei uma campanha de marketing através do meu módulo de marketing aqui do meu Dynamics, montei ali uma mala direta com serviços voltados para esse setor, ou seja, que são de grande importância ou que vai despertar o interesse da compra dos meus produtos ou serviços voltados para aquele setor, a advocacia, por exemplo, clientes que são advogados. Se você tem essa base de clientes e você quer trabalhar ela, você consegue trabalhar através do módulo de marketing, mandar campanha e o Microsoft Dynamics CRM ele consegue ter esse retorno, ele consegue identificar qual é o retorno que você teve com base nessa campanha. Então, se um cliente está vindo até você por conta de uma campanha de marketing que foi enviada por e-mail dele, você consegue, quando ele retorna, ter esse indicador e o Dynamics te traz isso em gráficos. Olha aqui que interessante, programa de fidelidade do cliente é uma campanha de origem, então eu tive cinco retornos de uma campanha que foi enviada para esses clientes. Marketing direto, mais cinco retornos. Marcas de produtos, telefones, mais dois retornos. Então, eu consigo entender aonde que eu consigo atacar, onde que eu posso atacar, onde que está funcionando a minha estratégia de marketing. Isso é muito interessante. Ocorrência por prioridade no dia, então, por prioridades baixas e prioridades altas, quais foram os maiores incidentes? Nesse caso aqui, dia 12 de 4 de 2016, eu tenho maior incidência de ocorrências lá no módulo de serviços, de saque, atendimento ao consumidor, prioridades de chamados, prioridade altas, para chamados de prioridade alta. E aí, eu tenho mais as mesmas tarefas, atividades, que se mesclam aqui, também são exibidas, as três que estão pendentes, são exibidas aqui nesse painel. Visão geral do serviço, onde você tem um overview aqui da parte de serviços, ele traz gráficos que nós já passamos por eles, ocorrências ativas por agente, então, qual é o agente que tem mais ocorrências para resolver, então, é claro que eu vou dar uma atenção aqui, tentar entender o que está acontecendo com a Aline Santos, se ela está atendendo porque está ali com uma produtividade muito bacana, ou se ela tem cinco porque ela está super alocada. Então, olha só, com base em um dado, eu tomo uma ação, ok? Isso aqui é BI, é Business Intelligence. Pontuação de satisfação do cliente, mais uma vez, isso aqui é pós-vendas. Esforços de cliente por ocorrência, como eu não tenho dados suficientes para essa data, então, eu não tenho dado para de abril de 2016 a julho de 2016, mas quando eu passar para popular informações e dados aqui, eu passo a ter indicadores também. painel de social, mais uma vez, com atividades relacionadas a gerenciamento de serviços e ocorrências por escala, as ocorrências que estão abertas aqui e que foram escaladas. Eu posso filtrar também aqui o tipo de ocorrência ou gerar uma nova a partir daqui também. Se eu quiser ter um indicador um pouquinho melhor, aqui passa a ficar bem interessante, ele passa a ter mais visão de BI, o que eu posso fazer? Exportar esses reports através do Excel Services, eu vou abrir isso no meu Excel Online, é um produto do SharePoint, ele abre isso através do Excel Online, ou eu também posso conectar o meu Dynamics CRM ao meu Power BI, que é a solução de Business Intelligence da Microsoft. Aí sim, eu tenho gráficos que vão me voltar em uma atenção muito mais analítica para aqueles dados. Eu já tenho muita coisa pronta no Dynamics, mas eu posso conectar ao Power BI e também ter uma visão mais poderosa. Falaremos um pouquinho sobre a conexão do Power BI nesse treinamento com o Dynamics CRM para ter uma visão robusta de Business Intelligence. Bom, tudo isso só para explicar que nessas configurações de opções pessoais, em geral, eu posso mudar qual é a visualização padrão, ou seja, eu posso ir para qualquer um desses painéis aqui ao abrir o meu CRM. Por padrão, ele deixa setado o Default, que é o quê? Padrão baseado na função do usuário. Então, se o usuário é um usuário de saque, ele é um usuário de serviços, ele está voltado mais para a área de atendimento ao cliente, você pode deixar essa opção aqui selecionada para que quando ele conecte o Dynamic, chegue para trabalhar, abra a máquina dele, ele conecte no Dynamic CRM dele, ele já vá para o painel de serviços. Se ele é um usuário da área de marketing e você setou no perfil de usuário dele que ele acesse os recursos de marketing, nas roles, nas funções, então, deixando essa opção setada, ele vai acessar a área de marketing quando ele abrir o Dynamic CRM dele. E se ele for um usuário de sales, de vendas, onde ele trabalha com leads, prospectos, clientes potenciais, vendas, contas e contatos, ele também vai para a área de sales, de vendas, assim que ele abre o Dynamic CRM dele. Ainda assim, se ele escolher personalizar isso, é que ele diz o seguinte, não, eu não quero com base na minha função, mas eu sei que eu sou de vendas e eu quero já diretamente setar o painel de vendas. O que acontece? Quando você habilita uma outra funcionalidade aqui, um outro painel que não seja por função, ele habilita essa outra guia onde você pode determinar qual é a guia padrão que ele vai exibir dentro do painel. Se é a guia de novidades, se é a guia de atividade, de conta, de contato e assim por diante. Qual é a prioridade que ele vai trazer para você. Aqui em definir o número de registros mostrados por página em qualquer lista de registros, ele seta aqui a opção mínima, a opção mínima não, ele seta a opção de 50, a mínima é de 25. De 50 registros, mas eu posso ir até 250. O que ele está mostrando aqui? Se eu vier, por exemplo, em vendas e contas, eu tenho sempre uma lista que é exibida para esses meus registros. Por exemplo, minhas contas ativas, que são as minhas contas de Maurício que eu gerei. Como eu sou um usuário de tenant e eu não gerei nenhuma conta, todas já existiam quando eu, entre aspas, entrei na organização, então não está sendo exibida nenhuma conta aqui porque eu não gerei nenhuma. Elas já existiam quando eu entrei na organização. Se eu vier aqui filtrar para contas ativas, aí sim vai mostrar todas as contas que foram geradas pelo serviço do Dynamics. Então, eu tenho aqui, inclusive, contas e grupos de organizações. Olha que bacana. A Adventure Works é um grupo de organizações que com certeza tem outras organizações abaixo delas, conectadas a ela. Então, isso aqui é uma lista. Então, tem um campo onde eu tenho o nome da conta, telefone principal, endereço dessa conta, o contato primário, quer dizer, a pessoa que responde diretamente a essa conta. estou abrindo uma oportunidade de venda de serviço lá na Vision Share Tecnologia. A Vision Share Tecnologia é um prospect nosso. A gente está tentando trabalhar um serviço para vender a Vision Share Tecnologia, para implantá-la dentro da Vision Share Tecnologia e ela torna-se uma conta cliente potencial. Porque eu ainda não vendi, estou tratando, estou tentando vender. Se eu vendo o produto, quando eu começo a fazer o meu processo de tratativa de vendas e eu acabo vendendo o meu produto, fecho o negócio com esse meu cliente, eu tenho que ter um ponto focal lá dentro. O ponto focal na Vision Share Tecnologia é o Maurício Casemiro. É ele que vai fechar o negócio, é ele que vai assinar o contrato com a gente. Então, ele aparece aqui para você como contato primário. Muitas pessoas conhecem como ponto focal. Eu posso ter um contato primário, mas eu posso ter outras pessoas relacionadas também. Nós veremos isso quando passarmos para as aulas de vendas, do módulo de vendas, o Dynamics, onde nós geraremos ali clientes potenciais, contatos, contas e oportunidades. Então, você vai ver que eu posso amarrar ali não só um ponto focal, mas um responsável pela área financeira que quer quem vai pagar. Não necessariamente quem paga é quem assina, quem decide, mas eu posso ter um contato financeiro. Geralmente, quando você fecha um negócio com o cliente, você tem lá uma pessoa responsável só para você mandar os boletos, as faturas e tratar desses assuntos. Quem é o comprador financeiro? Geralmente, o Dynamics trata assim, o comprador financeiro. Também tem o que a gente chama de decisores ou influenciadores. Eles não batem o martelo, não assinam o contrato, mas eles são influenciadores que vão ser muito importantes naquele processo de vendas. É com eles que você tem que tratar de argumentos, apresentar o produto e o serviço. Veremos tudo isso, mas aqui é só para explicar por que ele exibe estes nomes nessa coluna. E o e-mail, que também é importante para você ter um rápido contato caso você queira ver. Casemiro, eu posso personalizar esse formulário? Totalmente. Não só o formulário com os dados, mas a exibição do que eu quero ver nessa lista aqui. Também veremos tudo isso. Aqui é mais um overview para você entender o que cada item exibe. E também para justificar por que, por exemplo, em minhas conexões ou minhas contas ativas ele ainda não exibe mais em contas ativas, ele passa a exibir. Está certo? Bom, vamos lá. Voltar aqui em opções pessoais. E olha só, como você pode ver, está citado para exibir 50. Se eu for contar aqui de Adatum até a Woodgrove Bank, eu tenho 50 registros. É aqui que ele vai determinar. Se eu tiver mais registros, um de 24, zeros selecionados, eu posso passar para frente ou para trás na quantidade de registros aqui. Se eu tiver mais do que 50 registros, eu tenho que ir para a próxima página e aí ele exibe os próximos 50. A não ser que eu mude esse comportamento em opções pessoais e fale, olha, eu não quero ficar indo de página em página, eu quero já exibir uma quantidade maior ou, de repente, o máximo que eu consiga. E eu posso exibir 100, 250 registros. Eu vou alterar para 250. Eu gosto de exibir uma lista maior aqui para não precisar ficar passando de página. Porque uma hora você vai ter muitos registros, muitas contas, e dependendo dessa quantidade de contas, você pode querer ver tudo isso em uma lista só, em uma página só. Selecionar o modo de padrão em localização avançada. Aqui, você consegue ter uma opção sobre como você quer ver a questão dessa localização. O que acontece? Por padrão, sempre que você abre uma caixa de diálogo no modo de localização avançada, os detalhes dessa localização, dessa consulta, eles são ocultados. para você visualizar os detalhes dessa consulta, sempre você deve selecionar lá, detalhado, para você ver lá todos os detalhezinhos. Se você não quiser ter que selecionar essa opção toda vez que você quiser ver as opções de localização avançadas, você também muda esse comportamento aqui em opções pessoais. Tudo vai do teu uso, do teu ambiente de trabalho do Dynamics. É claro que eu não vou mudar, mas é o prazer isso aqui, achando que vai funcionar. vai funcionar muito bem se você perceber que sempre quando você abre um registro em que você tem que interagir com uma caixa de diálogo de modo de localização, e você sempre clica em mais opções, em detalhes. Se você faz isso 80% das vezes, ou mais do que isso, ou até 70%, então é legal que você mude o padrão para que você economize tempo. Então, você vai personalizando o Dynamics, o teu uso pessoal do Dynamics, conforme as tuas características de uso. Aqui em definir o fuso horário, olha só, é importantíssimo que você defina o fuso horário do teu país. Geralmente, eu uso Brasília aqui, mas tem Salvador, enfim, tem outros lugares do Brasil. Aqui, o menos 3, menos 0,3, eu geralmente seleciono o Brasil, que é um padrão para o país Brasil, para o nosso país. Uma moeda padrão, então eu posso selecionar o real brasileiro aqui, eu tenho o dólar, eu tenho mais registros, posso pesquisar mais tipos de registros aqui, incluir novos padrões aqui de registros, se eu quiser trabalhar com outra moeda, e selecioná-los depois de criados. É claro que o padrão aqui do Dynamics, Server e Online, é ter o dólar e o real pelo menos configurado. Vou utilizar a real, moeda brasileira, e na próxima opção aqui, suporte para configurações de autocontraste, funciona da mesma forma como funciona para todos os outros softwares e serviços da Microsoft. Se você tem aí um usuário que tem uma necessidade visual específica, onde você precisa fornecer autocontraste para ele, necessidades especiais, você pode habilitar esse autocontraste. Definir código de país e região padrão, isso é bem interessante, porque quando a gente está falando de automatização de processos, é muito bacana que você tenha esse configurado. Não sei se você já viu, mas quando você tem o Skype comum, aquele Skype gratuito mesmo, da Microsoft, instalado, e você usa Skype na máquina, e você tem lá em sites, naquela página, contate-nos, página sobre nós, ou página contato mesmo, onde geralmente tem um formulário onde você entra em contato com a empresa, mas também você tem ali um e-mailzinho caso você queira enviar do seu cliente de e-mail e um telefone, não sei se você já percebeu que quando você tem o Skype instalado, ele gera um plugin, ele busca ali pelo Skype um plugin que a gente chama de Skype to Action ou Skype to Call, Skype para ligar, quer dizer, se você tem créditos no seu Skype, usa os créditos do Skype para fazer ligação via internet, VoIP, voz sobre IP, sobre internet, o próprio Skype to Action ou Skype to Call, quando você clica, já disca aquele número, desde que ele tenha um padrão. O nosso padrão brasileiro, o código do país é 55, mais 55. Então, eu posso habilitar e já estabelecer isso aqui de prévia, deixar como mais 55. Por exemplo, o telefone aqui da Vision Share Tecnologia é 30902919, é um telefone PA-BX, nós usamos PA-BX, mas independente disso, poderia ser um telefone simples, vindo da Vivo, da Telefônica, não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa aqui, mas eu estou passando as opções hoje realistas. Vivo, Telefônica, Claro, TIM, enfim, qualquer operadora de telefone fixo, eu também teria essa nomenclatura, essa sequência. Primeiro o código do país, mais 55 Brasil, e depois o código do Estado. Como nós estamos em São Paulo aqui, então, o nosso código é 11, e aí vem o nosso número. Então, na verdade, para entender exatamente onde fica esse número, o correto seria mais 55 espaço ou entre parênteses o 11, e aí sim vem o telefone com o sufixo, o prefixo, e pode ser que tenha ramal também. Aqui nós temos ramal, e aí ficaria mais 55 espaço entre parênteses 11, espaço de novo, 3090 if 2919. Esse é o padrão correto. Então, para que não haja necessidade de você sempre estar colocando mais 55 em telefones de clientes que você sabe que é do Brasil, você já pode estabelecer esse padrão. Claro, se o cliente não for do Brasil, se estiver atendendo o cliente de fora, aí você faz a alteração, mas se 90%, mais uma vez, olha aí, automatização de processos e a economia de tempo, ou seja, produtividade e otimização dos seus trabalhos através de modelos já estabelecidos, funcionando muito bem. Olha só, aqui eu já consigo ter essa visão. Em sincronização, vamos lá, eu tenho sincronização de itens do Microsoft Dynamics com o Outlook ou Exchange e gerenciamento de filtros offline. Isso aqui nós veremos nas aulas onde nós mostraremos a integração do Outlook com o CRM para Outlook. Temos uma aula postada sobre como instalar e utilizar o CRM para Outlook. Então, em uma das próximas aulas que virão, eu mostrarei como realizar essas configurações. Quando que eu crio um contato no Dynamics e eu posso aproveitar para já ter ele no meu Outlook e no meu Exchange? ou o contrário? Você que vai definir qual vai ser a sincronização. Ela é de dois sentidos. Eu posso gerar um contato lá no Outlook e ele já criar isso no meu Dynamics, economiza um tempão e também valida a possibilidade de eu ter informações diferentes. Porque, imagina, a gente está falando aqui de fator humano. Eu posso criar um Maurício Casemiro com dois S e um E no meu contato do Outlook e vir aqui no Dynamics e criar com dois S e um I. E aí já tem disparidade de informação. Ou lá eu tenho telefone, endereço, tudo certinho, e aqui eu só tenho nome e telefone celular, por exemplo. É legal que as informações estejam sempre sincronizadas, que sejam uma só, que eu grave lá e reproduza aqui, ou que eu grave aqui e reproduza lá. Então, veremos isso em uma aula específica. Está ok? Na área aqui de atividades, na guia atividades, você tem as opções de exibição padrão de calendário. Então, como é que você quer que o seu calendário do Dynamics para os seus operadores sejam exibidos? É no formato dia, semana ou mês? Eu gosto da exibição de mês. Eu vou mudar para mês aqui e veremos como isso funciona. Deixa eu definir aqui também as horas de trabalho padrão. Por padrão, o nosso horário é esse mesmo. Aqui nós iniciamos as atividades comerciais às oito e concluímos às dezessete. Mas você pode alternar. Está ok? Isso é bem legal porque daí você tem uma agenda comercial já bem definida. Está certo? Em formato, você pode mudar todo e qualquer formato com que o Dynamics trabalha. Como o Dynamics tem aqui um modelo de formatos padrões para o tipo de país que você está trabalhando, linguagem, de software e tudo mais, então, quando você seleciona um formato português Brasil, ele já traz aqui todos os modelinhos, todos os padrões. Por exemplo, CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, usando ponto. Ou valores moeda, é o RS na frente porque está usando a moeda real Brasil. E aí você tem aqui 123 milhões, se não me engano, ou mil e assim por diante. Formato de hora, que pode ser dois pontos ou pode ser um H, você vai determinar. Data abreviada, é muito comum usarmos esse tipo de formatação, que é o dia mesiano, DD, MM, AAA, data por extenso, bem completa, segunda-feira, que é o dia da semana, 18 de julho de 2016. Se você tem uma necessidade de personalização de todos ou parte destes itens, número moeda, hora, data abreviada e data por extenso, você pode permanecer escolhendo o teu formato atual que você pode mudar. Olha quantas opções tem aqui. muitos países e muitas opções de modelos. Lembrando que o que você muda aqui é só o formato. O idioma do software continua sendo em português. Isso você muda em outra área do Dynamics. Mas você pode, como eu estava dizendo, personalizar algumas opções caso você queira ir mais a fundo. Por exemplo, no escopo número, que é o primeiro, você pode determinar qual é o símbolo decimal que separa as casas decimais. Qual é o símbolo que agrupa os dígitos, os milhares, as centenas, as dezenas e assim por diante. É claro que a gente tem um padrão hoje estabelecido que é o vírgula e é o ponto, mas você pode alterar isso. Grupos de dígitos, você pode determinar aqui também quais as opções. Formato de número negativo, se há um menos na frente, se há entre parênteses, se há um espaço, se há menos depois. Olha que interessante. Visualização de formato de número. Então, positivo você está previsualizando e negativo você está previsualizando aqui. Ok? A moeda, como que ela vai ser trabalhada, como que você vai exibir. Ok? Se é com espaço, sem espaço, se é na frente, se é por último. Formato de moeda negativo também. Tem mais opções aqui, inclusive. Tem muitas opções. Eu acho que o Dynamics dá muitas opções para essas configurações aqui. Eu consigo personalizar muito ele. E mais uma vez aqui, como que fica um valor positivo e negativo na questão, no escopo moeda. No formato hora, olha que legal. formato de hora, hora e mês. Desculpa, hora e minutos. Então, você pode ter essa opção. Você pode usar dois pontos, você pode usar o ponto. Se você quer adotar o AM e o PM para antes do meio-dia, depois do meio-dia. E aqui você tem a anotação de formato de hora. O H, hora, minuto e assim por diante. Ele é bem específico. E aí você tem aqui o formatinho, a pré-visualização, assim como nos outros escopos do formatinho. E para a data, você já tem aqui o formato que está sendo exibido lá atrás, porque aqui está configurado dessa forma. Dd, que é o dia, mm, que é o mês, e y, 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 year, 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 que é o ano. Dd, mm, y, 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 isso mesmo, quatro vezes. Separador de data, que é o barra, você pode mudar isso também, pode colocar o ponto, pode colocar o hífen, eu gosto muito do barra, que é muito padrão aqui no Brasil. E, mais uma vez, a pré-visualização. E a data por extenso, você também pode escolher um modelo aqui. São dois modelos disponíveis para esse escopo de cima. Ok? Olha só, se eu apliquei alguma alteração, então é bacana que você aplique, que você dê um ok. Como eu não fiz nenhuma alteração, aplicar ele ficou aqui inalterado, enfim, cinza, porque eu não fiz nenhuma alteração, ele está padrão. Tanto faz eu dar um ok, um cancelar, um fechar. Mas se eu altero alguma coisa ali, modifico alguma personalização, ele ativa, deixa mais ativado ali o botão aplicar para que eu aplique essas configurações, essas definições. Importante é que elas não são automáticas. Você precisa dar um ok lá, dar um ok aqui também, e depois dar um refresh no navegador, dar um F5 para que essas alterações sejam, de fato, modificadas. Ok? Indo para modelos de e-mail, nós não temos nenhum aqui, justamente porque nós não criamos ainda nenhum modelo para e-mails que vão ser usados para este meu perfil. Eu posso criar modelos de e-mail para usar como mala direta, para campanhas de marketing, para o meu usuário, a nível de usuário. Não são modelos organizacionais. Também tem como fazer os modelos organizacionais, e tanto em modelos pessoais quanto organizacionais, eu vou mostrar, também vai ter aula específica para isso, está certo? Assinatura de e-mail é bem interessante porque você pode gerar na hora de responder para um cliente. É bem interessante. É claro que, antes disso, nós precisamos passar pelas configurações do Dynamics com o seu servidor de correio. A gente precisa integrar o Microsoft Exchange, sendo ele o server ou online, com o Dynamics para poder conseguir usar as propriedades de envio de e-mail, recebimento de e-mail dentro da ferramenta, sem precisar, tendo que ir para o OWA ou ter que ir para o Outlook para poder ficar mandando e-mail para o cliente. A gente vai sincronizar tudo aqui para otimizar ao máximo o nosso ambiente aqui de Dynamics. Então, eu vou só dar um exemplo aqui de criar uma nova assinatura, mas, na verdade, essa assinatura vai ser para mim, eu vou chamar de assinatura Maurício Casemiro. e vou colocar aqui a formatação que eu quero. Posso ter negrito, itálico, sublinhado, posso ter alguns estilos aqui. Geralmente, eu ponho assim. e eu ponho o telefone aqui. E eu ponho o telefone aqui. Eu posso colocar um link aqui, direcionando para uma campanha do meu site, do meu produto, né? Então, você trabalha também essa área de marketing até na assinatura, tá? Posso salvar, né? E aí, eu defino ela como padrão depois que eu salvo. Olha só, ela já foi aqui para trás. Agora, eu posso definir ela como minha assinatura padrão. Olha que legal. A partir de agora, eu posso remover quando eu quiser, tá ok? Isso significa que esse tipo de assinatura, exclusão em massa, habilitar e desabilitar filtros, está tudo certinho. Aqui é se eu quiser mexer aqui na lista, tá? Eu posso utilizá-la para o tiro de agora. Vamos só dar um ok para tentar entender aonde que eu posso usar isso. Vamos para qualquer uma das oportunidades que estão abertas aqui. Vou pegar uma de exemplo aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Aparelhos de cozinha. Vamos entender ela primeiro. É uma oportunidade que foi perdida por alguém. Eu posso até ver, ó. Se eu clicar aqui, o Dynamics, ele vai mostrar, ó, não justificaram, tá ok? Perderam ela no dia 5, 15 de 5 de 2015. Não justificaram aqui por que foi perdida, tá? O correto, a boa prática, tem uma justificativa para você entender por que perderam ela logo na etapa de desenvolver, tá? Não é o comum. É claro que isso aqui é uma base de testes, então vai ter muita coisa aqui não vem de encontro a um padrão de boa prática, né? Mas, inclusive, falaremos sobre isso para que você entenda como você otimizar a performance do teu processo de vendas. Mas, se eu, de repente, reabrir essa oportunidade, digamos que o cliente entrou em contato de novo com a gente, foi uma oportunidade, não tem justificativa ali, né? O operador de Dynamics que fechou isso aqui não informou por que fechou, mas digamos que o cliente entrou em contato e a gente acabou identificando que na época o operador Dynamics fechou porque o cliente estava sem budget, o que é muito comum, né? A gente cotar um serviço para um cliente, ele achar caro e falar, ó, não vou conseguir fechar porque a gente está sem budget, aí está sem financeiro para poder investir nesse seu serviço, aí, seu produto. Mas, digamos que o cliente entrou em contato com a gente de novo, ou através das nossas tratativas, e-mails, marketing enviado, ele voltou a ter interesse e dessa vez ele voltou a ter, ele tem budget, né? Conseguiu ter budget ou até nós fizemos um desconto, enfim, alguma ação foi feita aí, né? Então, se voltou a ter interesse, não precisa eu abrir uma outra oportunidade, começar a popular todos os dados de novo, amarrar os dados de novo, não. Basta que eu reabra essa oportunidade, ela vai se tornar uma oportunidade aberta novamente, né? Então, vai lá para o pipeline de vendas de oportunidades para serem fechadas, ok? A partir desse momento, eu posso fazer o seguinte, né? Adicionar aqui uma atividade do tipo e-mail, olha que interessante. Quer dizer, estou usando o meu servidor de correio para enviar um e-mail para esse cliente, né? E aí, vou colocar o e-mail dele aqui, ele já deveria ter sido preenchido, ele não está preenchido, porque muito provavelmente, vamos até checar isso, referente à oportunidade, esse ícone de pastinha diz respeito à oportunidade. Aparelho de cozinha, ótimo. Dentro de aparelho de cozinha, com certeza, eu vou ter uma conta associada, que é a conta The Foney Company. E olha só, dentro dessa conta The Foney Company, eu tenho a Giovana Pereira, que é meu contato primário, ela é decisora lá, né? Vamos tentar entender aqui. Olha lá, e-mail, tá? Tudo certinho. Então, vamos voltar para a conta. Deixa eu já pegar o e-mail aqui. Voltei, né? Peguei o e-mail, voltei para a conta agora. Oportunidades que estão abertas dentro da conta. Aqui, contatos, ocorrentes recentes, oportunidades recentes. Olha lá. Aparelho de cozinha, tá? Tem outras aqui, tá vendo? Eu acabo descobrindo algumas coisas. Olha, tem outras oportunidades que estão abertas. A única fechada, inclusive, era essa, né? E aí, eu peguei ela e abri. Ela está aberta, está parada no processo de desenvolvimento aqui, né? Desenvolver o que tem que desenvolver para o cliente. Agora, eu posso mandar aqui um e-mail a partir da própria ferramenta. E olha lá, tudo isso para chegar até aqui e você ver que a sua assinatura que você configurou nas opções pessoais de configurações lá do Dynamics já está prontinha aqui. Basta que você desenvolva o seu e-mail agora, tá? Claro que eu vou colocar aqui. Eu posso colocar o e-mail dela ou posso puxar ela aqui, O nome dela. Ele traz a lista de clientes aqui, ó. Me traz essa flexibilidade. Posso colocar alguém com cópia, com cópia oculta. Claro que eu vou estabelecer um assunto e vou desenvolver o meu e-mail, tá certo? Vou utilizar um modelo ou não. Posso desenvolver do zero ali para uma rápida conversa. Olha, boa tarde, retomamos conversa, né? Vamos começar a tratar esse assunto novamente. O que acha de uma reunião para o dia XYZ? E pronto, envio o e-mail. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar o meu servidor de correio integrado para poder enviar isso, tá? Já com a minha assinatura prontinha, ok? Vamos voltar lá em opções. Modelos de e-mail, assinaturas de e-mail, criei a minha aqui. O interessante é que eu posso criar outros modelos de assinatura. De repente, eu quero responder como um departamento ou responder em nome de outra pessoa. Isso também é configurável aqui no Dynamics. Então, eu posso ter várias assinaturas prontas. Ah, eu quero usar uma assinatura que é dentro de uma campanha, que tem um bannerzinho, que tem um linkzinho de uma campanha específica nossa. Então, você escolhe a assinatura que você quer usar no momento, assim como você faz no Outlook hoje. Na parte de e-mail, uma das partes bem importantes para a parte de sincronização, para as questões de sincronização, aqui você tem a opção de selecionar os outros usuários que podem enviar e-mail para você. Aqui, é bem importante você entender se realmente é necessário esse usuário enviar e-mail para você, porque ele vai passar a responder por você dentro da empresa, do Dynamics, nas questões de e-mail. Então, ele pode enviar um e-mail em seu nome dentro do Dynamics, se você permitir isso aqui. selecionar mensagens de e-mail a serem controladas no Microsoft Dynamics CRM. Aqui é interessante porque você vai definir qual é o nível de controle que você vai ter nas mensagens de e-mail. Então, aqui nós temos as opções. Todas as mensagens de e-mail serão controladas. Mensagens de e-mail em respostas a e-mails do CRM, quer dizer, você controlou o e-mail no CRM, você deu um track, nós veremos isso quando nós começarmos a falar de Dynamics para Outlook. Estes e-mails a partir do track, ou seja, a partir do acompanhamento, eles vão ser acompanhados pelo Dynamics. Isso vai automatizar um processo fazendo com que não seja necessário que você vá até o Dynamics e coloque uma postagem do tipo, mandei um e-mail para o cliente no digital e eu falei isso, isso e isso no e-mail. Não precisa, é retrabalho, você pode acompanhar o próprio e-mail e essa informação que está lá no teu e-mail do Exchange, do Outlook, vai para o Dynamics. Então, poupa um tempão. E aí, neste poupar um tempão, você ainda pode estabelecer essas categorias, estes comportamentos, essas características que vai acompanhar e-mail que está sendo em resposta ao e-mail do CRM ou todas as mensagens ou e-mails de clientes potenciais, contatos e contas ou mensagens de e-mail de registro do CRM habilitados para e-mail. Os não habilitados não serão controlados. Dá para descer bastante no nível de segmentação. veremos cada um deles quando passarmos por estas aulas explicando como que eu faço estes acompanhamentos, estes tracks. E aí, você pode, inclusive, configurar uma regra de acompanhamento de pastas. Ao invés de ficar acompanhando e-mail a e-mail, dando track de e-mail a e-mail, você acompanha uma pasta. Exemplo, chegou um e-mail, eu arrasto esse e-mail para a pasta e pronto, ela vai ser acompanhada. Também trataremos sobre esse assunto em aula específica. Aqui, você vai definir se o Dynamics cria automaticamente contatos de e-mails que estão vindo e estão sendo acompanhados. Olha só, criar registros automaticamente no Microsoft Dynamics CRM. Ao que? Ao criar e aí ele cria um contato. Então, se vem lá um e-mail do Casemiro pela primeira vez na vida falando, oi, aqui é o Maurício, estou precisando comprar um aparelho de cozinha. Pela primeira vez. Bateu na caixa de um operador Dynamics lá do funcionário teu que tem conta no Dynamics e já tem tudo configurado, tem conta, tem acessos, tem perfil, tem já o Outlook dele sincronizado, instalado o módulo de Dynamics no Outlook dele. Quando esse e-mail bate lá para ele, o que acontece? Ele abre o e-mail e começa a acompanhar, tudo surge a partir do acompanhamento, do softwarezinho do Dynamics CRM para o Outlook. Quando ele dá um track, você não precisa ir até o Dynamics, gerar um formulário para contato e começar a criar. Maurício, o nome, sobrenome, Casemiro, telefone 3090, a empresa, a Vision Share, não. Ele já vai automaticamente, a partir do acompanhamento, criar esse contato, esse registro lá no Dynamics para você a partir do e-mail. E aí é aqui que você define, o que vai ser gerado? Ah, vai ser gerado um contato? Vai ser gerado um cliente potencial? Aí é você que vai entender qual é a melhor opção. Se gerar um cliente potencial, ele gera apenas um único registro. Se você for gerar um contato, você pode aproveitar esse contato para depois amarrar ele a um cliente potencial e a uma oportunidade também. Ok? Em privacidade, você seleciona, você define qual vai ser o nível de privacidade da empresa, do Dynamics, para com a Microsoft. Então, você pode permitir ou não, dar permissão ou não, que o Dynamics envie um relatório de erro a Microsoft. Se qualquer erro acontecer no seu Dynamics CRM Server ou online, você pode permitir que o próprio software envie lá relatórios de erros a Microsoft. eu particularmente gosto muito de ativar todos os logs de erro para a Microsoft. Por quê? A Microsoft não vai coletar os dados pessoais ali, ela não vai coletar as minhas informações de vendas, ela vai coletar o que tange apenas o software, o funcionamento da infraestrutura. É muito importante porque cada ambiente é um ambiente. Você tem um link que a outra empresa pode não ter. A tua internet pode ser de um fornecedor que a outra empresa pode não ser. O teu Windows pode ser uma versão que a outra pode não ser. a tua máquina, o teu hardware, o teu software, enfim, cada ambiente é um ambiente. E de repente no teu ambiente tem alguma incompatibilidade que tem baixa incidência em outras empresas clientes Microsoft, com softwares e serviços Microsoft. E aí você reportando isso para a Microsoft dá a possibilidade que os engenheiros que desenvolveram o Dynamics tomem nota disso, descobram isso e apliquem uma correção. Então eu gosto muito de ativar isso aqui para que a Microsoft consiga entender, saber o que está acontecendo, sempre nessas ocasiões em que ocorrem erros de qualquer coisa dentro do Dynamics. Ah, vou criar um formulário ali e em determinado dia surgiu um erro porque não pegou o endereço certo, o CEP, ali e deu um erro no Bing, no Bing Maps. Então se você reportar isso para a Microsoft você dá a possibilidade que eles corrijam. Então, pedir minha permissão para enviar um relatório, enviar automaticamente um relatório sem pedir minha permissão ou nunca em enviar. Eu gosto de que se enviem automaticamente para a Microsoft esses relatórios. Ela pega apenas essas informações. É possível que as alterações feitas não sejam salvas. Eu vou recarregar. Eu tinha um formulário de e-mail atrás, por isso que ele está informando isso. Então como estava incompleto, não salvei o e-mail, não mandei. Então ele informou isso para mim. Vamos para a página inicial. Só para reacessar aqui as opções pessoais. Verificar se essas implementações foram realizadas. Foi sim, está vendo? Já está aqui ok. E em idioma, aí sim, é aqui que você vai pegar o idioma base, que é português Brasil, porque o teu servidor foi instalado com esse language pack, com esse pacote de linguagens. Contudo, se você tem um language pack de outro idioma instalado, você pode adotar ele aqui na troca de interface, de idioma de interface de usuário. Você tem duas opções, ou você altera o idioma de interface de usuário, caso você tenha instalado um language pack daquela linguagem no teu Dynamics, você troca aqui, e você troca também o idioma de ajuda. Eu posso sim ter um Dynamics totalmente em inglês, traduzido para o inglês ou para qualquer outra língua que dá suporte ao produto, e a minha faca de ajuda do produto seria em português, ou ter uma miscelânea aqui, mudar os dois, mudar um só, e assim por diante. Nesse meu caso aqui, como é um ambiente de CRM online, e o meu servidor, na hora que eu girei, eu girei ele no Brasil, então ele traz todos os Language Packs e idiomas português Brasil. Mas o teu ambiente, sendo ambiente server, você tem que pedir para o teu TI, ou para quem administra a instalação do teu CRM server, para quem instale os Language Packs da interface de usuário de idioma que você quer, e depois você vem aqui e altera. Está certo? Então assim, nós conseguimos passar por todas as etapas que conseguimos configurar inicialmente aqui nesse overview, nessa visão geral, sobre as definições de opções pessoais do Microsoft Dynamics CRM 2016.